Olá, boa tarde! Hoje é segunda-feira, o pessoal já fez um vídeo hoje mais cedo e falando aqui sobre a liberação do empréstimo, né? Que foi divulgado aí pelo Ministério da Cidadania, dando aí já autorização a 12 instituições financeiras, inclusive Caixa Econômica, para começarem a operar o crédito, no caso o empréstimo consignado para vocês do Aselo Brasil e também BPC. O que acontece, pessoal, é que o governo, o Ministério da Cidadania, deu autorização para que os bancos possam já começar a partir de hoje. Olha só, a partir de hoje, dia 10. Não quer dizer necessariamente que os bancos têm que começar hoje a operar o crédito. Não quer dizer necessariamente que hoje você já pode procurar o banco e o banco já estará com a plataforma lá disponível para o empréstimo do Aselo Brasil ou BPC. Não! Os bancos aí agora estão se organizando para essa operação. O banco que eu achei que estava na frente era o PAN, mas hoje surgiu mais informações negativas, inclusive, que provavelmente o PAN ainda não vai finalizar os cadastros hoje. pelo que eu vi aqui, estou vendo de informações. Também estou achando, eu, Marivaldo, isso aqui é eu que estou achando, que essas instituições aí que foi divulgada, essas 11, não estou dizendo a Caixa ainda, estou dizendo as 11 instituições financeiras, não estão com muito interesse em operar esse crédito consignado. Não estão. estão colocando aí várias dificuldades e empecilhos para liberar esse crédito. E é o que está acontecendo. A Crevisa, eu vi informações aqui que a Crevisa está pedindo aí o extrato da conta, onde você recebe o benefício para poder estar aí fazendo o pré-cadastro de vocês. Certo? Pessoal, acompanhe esse vídeo com muita atenção, porque eu preciso passar as informações corretas para vocês, o que realmente está acontecendo. Se inscreve no canal, que não é ainda inscrito em nosso canal. Ativa o sininho de notificação, todas as notificações. O joinha, o like, se gostar do vídeo. Se não gostar, pode meter o dedo aí no dislike, não tem problema nenhum. Compartilha nas redes sociais e nos grupos que vocês participam deste vídeo. E segue nós também em nossas redes sociais, tá? Tem várias redes sociais nossas aí, que vai estar tudo aqui na descrição do vídeo, aqui abaixo do vídeo, tá bom? Então, como eu vinha falando com vocês aqui, está liberado sim os bancos a operar o crédito. Só que, pode ser que o banco tal só vai operar, começar daqui a uma semana, duas semanas, três semanas, daqui a um mês. O governo não pode obrigar o banco a operar o crédito hoje. Está liberado sim a credencial para esse banco operar. O banco já tem as credenciais para operar o crédito. Porém, eles têm lá o tempo que eles determinam, deles mesmo, para poder se organizarem a começar a operar o crédito. O banco PAN, que estava na frente e que parecia que hoje estaria enviando, pelo menos a informação que eles estavam dando aí, hoje estaria enviando o link, onde vocês entrarem nesse link, iria entrar em um contrato, que vocês iriam ler o contrato, confirmar o contrato, os termos todos do empréstimo e do banco. No caso, a assinatura digital, como é chamada. Parar daqui a dois dias úteis, o dinheiro está ali na conta. Só que agora está surgindo diversas informações aí, que o banco PAN parece que não vai disponibilizar esse link hoje. E parece que está havendo, perante a informação da Dataprev, uma inconsistência nos valores do benefício do Auxílio Brasil. Mas que inconsistência é esta, Marivaldo? Pelo menos, alguns estão recebendo essa informação. Pode ser o quê? É como eu falei para vocês, o Auxílio Brasil não é um valor só de R$ 400,00. Este é o valor mínimo que o beneficiário recebe. Mas tem beneficiário que recebe do Auxílio Brasil, eu não estou contando, porque não pode contar, com os R$ 200,00 de complementar. Eu falo em Auxílio Brasil, esqueça de complementar. Tem beneficiário que recebe R$ 450,00, R$ 600,00, R$ 700,00, R$ 800,00. Então, a inconsistência nos valores que o banco PAN possa ter descoberto aí, seja exatamente estes valores. E aí, está aguardando uma definição da Dataprev e do Ministério da Cidade, em qual valor eles vão poder calcular o valor em que você vai tomar o empréstimo, o valor que vocês vão poder tomar de parcela. Exatamente, deve ser mais ou menos isso. Por que de antemão só se fala no R$ 400,00, R$ 400,00, R$ 400,00? Mas eu sempre falei aqui que vocês têm famílias que recebem mais que R$ 400,00, e o valor tem que ser calculado em cima do valor que você recebe, não só em cima dos R$ 400,00. E a inconsistência que o banco PAN deve estar encontrando em alguns beneficiários, seja exatamente isso. Que haja aí essa resolução, essa conversa entre o Ministério da Cidadania e a Dataprev para informar, porque também não sei se o Banco PAN está com a lei na mão, com a portaria, porque na portaria está bem claro que os cálculos para a liberação desse empréstimo é sim em cima do valor do Auxílio Brasil, que consiste, claro, em alguns valores maiores sim. Então, eu falei sobre isso, não sei se vai ser assim, se o Banco PAN e os demais bancos vão aceitar emprestar valor acima, calculado acima dos R$ 400,00. Mas vamos ver o que vai acontecer. Então, esse já é um dos impedimentos que está acontecendo aí. O Banco Safra não se pronunciou. Crevisa se pronunciou para alguns beneficiários, pedindo que vocês levem lá o seu extrato do banco, do seu benefício, onde você recebe benefício, para poder fazer o pré-cadastro. A Caixa diz que haverá o pronunciamento entre hoje até o dia 15, pela presidente da Caixa. A liberação, provavelmente lá do aplicativo Caixa Tenda, a opção do empréstimo consignado, que também não se pronunciou. Então, pessoal, muita gente achou o quê? Muita gente também divulga. Eu vi aí vários vídeos, várias informações. Não, até em jornais, em televisão, que o empréstimo começa hoje. Não começa hoje. Os bancos têm autorização a partir de hoje para operar, para começar a operar. Não é muita retação que hoje vai pegar no dinheiro, que hoje o dinheiro cairá na conta. Não, não, não. Os bancos estão com autorização em mão. Os bancos são autorizados a fazer isso. A mesma coisa, eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou supor que Marivaldo fez aí um contrato aí, enviou um contrato para uma empresa para poder exercer aí uma função, um cargo ou fazer algum serviço. Aí eu recebo o contrato. Marivaldo, você está autorizado a partir de hoje a exercer sua função. Mas eu estou a partir de hoje. Eu começo o dia que eu quiser. Os bancos começam a partir de hoje. Eles começam o dia que eles quiserem. E outra coisa é sobre emprestar. O banco vai emprestar para todos? Não. O banco empresta quem eles quiserem também. Eles não são forçados a emprestar o dinheiro a você. Eles têm os critérios de análise próprio de cada banco. Sempre falei e vou repetir. A melhor opção sempre será a Caixa. Eu estou vendo um total desinteresse desses bancos que foram aí credenciados pelo Ministério da Cidadania. Eu estou vendo um total desinteresse. Depois que foi limitado o juro em 3,5% e que foi divulgado que a Caixa vai trabalhar provavelmente com juros menor eles parecem que perderam o total interesse em operar esse crédito consignado. Eles queriam ganhar muito. Na verdade, esses bancos, pessoal, eles querem ganhar muito. Negócio de 3,5% que já é bastante juros. É caríssimo, é louquíssimo juros. Para eles são poucos. Eles queriam 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%. Se possível até 50%. Quanto mais juros para eles melhoram. Quanto mais lucro para eles melhoram. Como não está sendo do jeito que eles querem. Eles estão com pouco interesse em relação a isso. Essa é a pura verdade. E é isso que eu tenho a falar para vocês. É só aguardar. Infelizmente, a angústia continua. A espera vai continuar. E eu vou estar sempre do lado de vocês aqui. Sem passando as informações. Se vocês tiverem alguma dúvida. Quiserem tirar dúvida aí. Por favor, podem entrar aqui abaixo do vídeo. E perguntar o que é que vocês estão achando aí. O que é que vocês acham, tá pessoal? Então é isso aí, pessoal. O joinha, o like, o gostei. Desculpa aí pela sinceridade. Pela verdade. Mas tem que ser dita. Realmente, eu estou vendo aí. Total desinteresse. Desses operadores de crédito. Em disponibilizar esse crédito para vocês. Do Auxílio Brasil. Eles acham que há muito risco. E que vocês podem não conseguir pagar. Caso perca aí o benefício. Então, vocês estão correndo atrás. Você vê que eles não estão mais correndo atrás de vocês. Você pode ver aí. Antes estava como? Como é que estava antes? Era, parecia urubu na carniça. Todo mundo em cima de vocês aí para poder oferecer esse crédito. Porque o juros estava livre do jeito que eles queriam. Agora que há uma limitação. Vocês não estão nem recebendo ligação. Nem informação. Eu estou vendo aí gente dizer. Que a pessoa que atendeu há meses atrás. Sumiu. Desapareceu. Por que sumiu? Não há interesse mais. Os interesses acabaram. Então, vocês que vão correr atrás. E eu vou repetir. Caixa econômica. Eu sei que não vai sair hoje. Nem amanhã. Mas a opção é a caixa. Os demais. Vocês vão ver que os demais aí. Nenhum vai liberar antes. É capaz de a caixa ser a primeira a liberar esse crédito. Eu estou achando que a caixa. Com essa demora toda. Ainda será a primeira a liberar o dinheiro para vocês. E vocês vão ver o que eu estou falando aqui. Eu não estou ganhando absolutamente nada da caixa. Não estou puxando saco nenhum. Se eu estou falando a verdade para vocês. Se fosse para ganhar. Eu oferecia outras financeiras que me chamaram aí. Me fizeram proposta. Não estou fazendo isso. Porque eu sei que é furada. Valeu pessoal. É isso aí. Joinha. E continue conosco aí. Tá bom?